Oração a Santo Antônio Meu Pai Santo Antônio, Eu sempre tive fé e confiança em Vós. Por isso espero que me haveis de ajudar e favorecer nisto que eu vos peço. Pelo Senhor que Vós tanto amastes e pelo Menino Jesus que tantas vezes tivestes em Vossos braços. Suplico-vos, Santo Bendito, que fizestes tantos milagres em vida e depois da morte. Que me alcanceis o que vos peço se há de ser em serviço de Nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Oração a Santo Antônio Meu Pai Santo Antônio, Eu sempre tive fé e confiança em Vós. Por isso espero que me haveis de ajudar e favorecer nisto que eu vos peço. Pelo Senhor que Vós tanto amastes e pelo Menino Jesus e pelo Menino Jesus que tantas vezes tivestes em Vossos braços. Suplico-vos, Santo Bendito, que fizestes tantos milagres em vida e depois da morte. que me alcanceis o que vos peço se há de ser em serviço de Nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Oração a Santo Antônio Meu Pai Santo Antônio, Eu sempre tive fé e confiança em Vós. Por isso espero que me haveis de ajudar e favorecer nisto que eu vos peço. Pelo Senhor que Vós tanto amastes e pelo Menino Jesus que tantas vezes tivestes em Vossos braços. Suplico-vos, Santo Bendito, que fizestes tantos milagres em vida e depois da morte. Que me alcanceis o que vos peço se há de ser em serviço de Nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Oração a Santo Antônio Meu Pai Santo Antônio, Eu sempre tive fé e confiança em Vós. Por isso espero que me haveis de ajudar e favorecer nisto que eu vos peço. Pelo Senhor que Vós tanto amastes e pelo Menino Jesus que tantas vezes tivestes em Vossos braços. Suplico-vos, Santo Bendito, que fizestes tantos milagres em vida e depois da morte. Que me alcanceis o que vos peço se há de ser em serviço de Nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Oração a Santo Antônio Meu Pai Santo Antônio, Eu sempre tive fé e confiança em Vós. Por isso espero que me haveis de ajudar e favorecer nisto que eu vos peço. Pelo Senhor que Vós tanto amastes e pelo Menino Jesus que tantas vezes tivestes em Vossos braços. Suplico-vos, Santo Bendito, que fizestes tantos milagres em vida e depois da morte. Que me alcanceis o que vos peço se há de ser em serviço de Nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Oração a Santo Antônio Meu Pai Santo Antônio, Eu sempre tive fé e confiança em Vós. Por isso espero que me haveis de ajudar e favorecer nisto que eu vos peço. Pelo Senhor que Vós tanto amastes e pelo Menino Jesus que tantas vezes tivestes em Vossos braços. Suplico-vos, Santo Bendito, que fizestes tantos milagres em vida e depois da morte. que me alcanceis que me alcanceis o que vos peço se há de ser em serviço de Nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Oração a Santo Antônio Meu Pai Santo Antônio Eu sempre tive fé e confiança em Vós. Por isso espero que me haveis de ajudar e favorecer e favorecer nisto que eu vos peço. Pelo Senhor que vós tanto amastes e pelo Menino Jesus que tantas vezes tivestes em Vossos braços. Suplico-vos, Santo Bendito, que fizestes tantos milagres em vida e depois da morte. Que me alcanceis o que vos peço se há de ser em serviço de Nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Oração a Santo Antônio Meu Pai Santo Antônio Eu sempre tive fé e confiança em Vós. Por isso espero que me haveis de ajudar e favorecer nisto que eu vos peço. Pelo Senhor que vós tanto amastes e pelo Menino Jesus que tantas vezes tivestes em Vossos braços. Suplico-vos, Santo Bendito, que fizestes tantos milagres em vida e depois da morte. que me alcanceis o que vos peço se há de ser em serviço de Nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. 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 Amém.